Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola para você e com você agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez mandando aqui aquele abraço especial e bem forte para todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais no Facebook e no Instagram e também aquele abraço bem forte para você que nos acompanha que nos assiste no nosso canal no YouTube aqui que a cada dia que passa cresce mais e mais graças a você não se esqueça de acionar o Sininho em para ficar por dentro de todas as nossas notificações hoje irá lá a segunda edição do programa show de bola com o quadro a bola tá contigo mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando no momento dessa pandemia mundial que está matando muita gente pelo mundo e pelo nosso país estamos aqui na luta enfrentando e temos orado a Deus a cada dia para que possamos vencer logo essa pandemia demoníaca e podemos estar aí voltando com as nossas atividades normais no programa de hoje daremos sequência ao quadro da bola tá contigo com o tema futebol e a sua essência hoje teremos a participação de quatro convidados que são realmente show de bola profissionais que entendem do assunto Max Pereira presidente aí do União Bom Jardim o BJ grande time de referência em Açailândia e no estado do Maranhão Caleb Santos técnico de futebol do Marília Esporte Clube das categorias de base Vinícius Kevin jogador de futebol profissional e Robson Zimmermann que é escote analisador técnico aí do Esporte Clube Corinthians Paulista o grande grande Corinthians aí do nosso Brasil esses convidados aí irão responder as perguntas que abordam o tema futebol e a sua essência com você programa show de bola vamos lá então dando sequência ao nosso programa de hoje que tem como base o quadro a bola tá contigo e o tema futebol e a sua essência que trarão aí três perguntas que serão respondidas pelos nossos convidados com as suas opiniões primeira pergunta as equipes precisam de jogadores diferenciados para se destacarem ou um coletivo com grupo bem treinado e preparado é o suficiente segunda pergunta o futebol sul-americano mais especificamente Brasil Argentina e Uruguai possuem a identidade revelar muitos jogadores habilidosos que fazem a diferença com o seu individualismo e a Europa usou dessas habilidades da América do Sul e aperfeiçoou o seu futebol ou melhorou o seu modo de jogar aprendendo com a ginga dos sul-americanos terceira e terceira e última pergunta ou o futebol evoluiu com o passar dos anos e aqueles países que não se reinventaram em relação ao futebol foram perdendo forças e para iniciar o nosso bate-papo vou passar a bola para ele que é presidente do União Bom Jardim o BJ grande referência na cidade da Serena e no estado do Maranhão Matos Pereira a bola tá contigo Olá meu amigo Pedro Neto, programa Show de Bola, um abraço a todos vindo aqui trazer um pouco da nossa contribuição, da nossa experiência falando um pouco de futebol e a primeira pergunta é se as equipes precisam de jogadores diferenciados para se destacarem ou o coletivo bem treinado e preparado é o suficiente na nossa opinião, tanto o coletivo quanto o jogador diferenciado, o craque essa junção dessas duas coisas que fazem, que tornam as equipes campeãs se tiver só um ou outro, raramente vai acontecer da equipe chegar no êxito ao campeonato, a ser campeão raro, raro, eu particularmente se falando em copas ou em campeonatos brasileiros na maioria dessas competições tem que existir o coletivo bem feito mas tem também que existir o jogador diferenciado, aquele que resolve nas horas difíceis, aquele que chama para si responsabilidade A segunda pergunta é o futebol sul-americano, mais especificadamente o Brasil, a Argentina e o Uruguai possuem a identidade de revelar jogadores muito habilidosos que fazem a diferença no individualismo e a Europa, usou dessas habilidades dos sul-americanos e aperfeiçoou seu futebol ou melhorou seu modo de jogar com a ginka dos sul-americanos? É o seguinte, percebe-se que a maioria dos clubes europeus eles tem, não é, aqui antigamente nós falávamos que os times europeus jogavam de forma mecânica, robótica mas não é bem assim, as equipes europeus elas fazem obediência tática é isso que é o diferencial da equipe europeia para a equipe sul-americana e não é à toa que eles se aproveitam, no bom sentido da palavra, é claro o modo de jogar deles obedecendo taticamente e trazem as peças sul-americanas que fazem o diferencial no mano a mano é por isso que grande parte dos grandes times da Europa o PSG tem o Neymar o Real Madrid tem os brasileiros, tem o Vinícius Júnior o Barcelona tem o Messi é isso, porque taticamente eles já são praticamente perfeitos e quando o bicho pega, quando é para fazer o destaque coloca os sul-americanos para fazer aquela diferença no mano a mano terceira e última pergunta ou o futebol evoluiu com o passar dos anos ou os países que não se reinventaram foram perdendo forças é o seguinte, opinião minha também, que pode estar errado essa é uma opinião tanto no futebol quanto na vida a pessoa tem sempre que está evoluindo, reinventando se modernizando e não é à toa que quando as equipes nacionais aqui do Brasil, da Argentina vão jogar contra as equipes europeias a gente vê a diferença técnica e tática mesmo a gente tendo algumas peças que para o individualismo elas podem chamar a atenção de levar um e dois mas a obediência técnica e tática do europeu é muito diferente da nossa e é por isso que está existindo hoje a diferença entre o futebol europeu e o futebol sul-americano eles estão um passo à nossa frente isso é indiscutível foi bem claro, eu sou flamenguista mas a gente viu a diferença entre o Liverpool e o Flamengo o Liverpool extremamente obediente, taticamente e o Flamengo, uma grande equipe do sul-americano foi disparada a melhor mas quando chegou a pegar o europeu a gente viu que essa diferença foi grande e percebe-se também nas Copas do Mundo as últimas que foram campeões foram todos europeus a França e Alemanha e Espanha foram os três últimos e isso é o retrato o retrato do futebol mundial é isso dificilmente vai ter um campeão mundial interclubes e muito dificilmente vai ter um campeão da Copa do Mundo esse é o que eu acho porém sou torcedor da Associação Brasileira quero muito ver nós levantamos mais uma Copa mas se não tivermos um up na formação tática e técnica dificilmente isso vai acontecer viu meu amigo? um abraço foi só minha opinião a gente pode estar errado tudo de bom para você e sucesso nesse programa valeu tudo de bom tudo de bom agora vou passar a bola para ele que é técnico das categorias de base do Marília Futebol Clube da cidade de Imperatriz e também já foi jogador de futebol profissional professor Caleb Santos a bola está contigo primeiramente queremos agradecer a Deus pela oportunidade agradecer ao Pedro Neto mais uma vez pelo convite e participar do seu programa Show de Bola apresentador e fundador desse canal show que vem representando muito bem o nosso futebol de base profissional e amador da nossa região quero também nessa oportunidade aqui mandar um abraço a comissão do Marília Futebol Clube que eu estou representando agora nesse quadro o quadro que vem com o tema a bola está contigo o quadro é esse o tema futebol e a sua essência então estamos aqui para participar desse quadro deste programa com muito carinho com muito respeito a você Pedro Neto também que tem feito um trabalho de excelência na cidade de Asselândia junto a sua instituição na cidade então muito obrigado mais uma vez e nossos parabéns pelo seu trabalho tanto no programa como na sua equipe ok? então vamos lá as perguntas a primeira pergunta do tema ela se diz respeito às equipes a jogadores diferenciados e o trabalho em grupo a pergunta é o seguinte as equipes precisam de jogadores diferenciados para se destacarem ou o coletivo com o grupo bem treinado e preparado é o suficiente? na minha opinião como treinador e ex-atleta profissional de futebol eu acredito plenamente que o trabalho jamais será substituído por um, dois ou três atletas diferenciados o trabalho ele vem sempre em primeiro por quê? porque se eu tenho um grupo que não é cheio de jogadores diferenciados mas que sou muito bem trabalhado com certeza esse trabalho me dará um retorno já se eu posso votar com jogadores diferenciados no meu elenco na minha equipe e fazer um trabalho de excelência e de qualidade eu tenho certeza que o retorno desse trabalho ele terá uma possibilidade maior e mais garantida já se eu tenho jogadores diferenciados no meu elenco e que já não são disciplinados aí já é um problema para mim e para a minha equipe não é isso? então na minha opinião o trabalho do treinador o trabalho em grupo em coletividade ele é primordial ele vem em primeiro lugar tá ok? a nossa segunda pergunta se trata já com relação ao nosso futebol sul-americano Brasil Argentina Uruguai que se diz respeito a jogadores revelados que tem a característica de habilidade e dentro dessa pergunta também tratando de Europa se a Europa se utiliza desses jogadores para que o seu futebol se eleve não eu acredito que os jogadores os atletas mais habilidosos do futebol eles se concentram e saem do sul da América isso é fato Brasil Argentina Uruguai tem um potencial e revela muitos jogadores habilidosos a gente tem aí um dos maiores do mundo que é o Messi que é sul-americano a gente tem o Neymar que ainda não ganhou nem uma bola de ouro mas vai ganhar porque também tem potencial e tem nível para isso tem muitos outros a gente está destacando só os dois da atualidade não é isso? então o nosso a estratégia do sul da América é essa é jogadores de muita habilidade velocidade e uma outra qualidade é a garra e aí a gente já se trata mais de futebol argentino e futebol uruguai quando você assiste um futebol no campeonato argentino e você vê um River Plate um Bocajúho jogando você não sabe se é futebol ou se é luta livre porque ele se entrega de uma tal forma deixa tudo dentro de campo com uma garra surpreendente isso no Brasil a gente já não tem mas a habilidade sobra no Brasil sobra no nosso Vata Brasileira tá ok? e a Europa se aproveita disso para que o seu futebol cresça se aproveita entre astros eu acredito também nisso porque hoje nós temos um diferencial muito grande na Europa é a estrutura monstra dos seus clubes e da forma que os seus treinadores trabalham com relação a estudo e a estratégia e eu já falado num tema anterior a esse e o professor Dior Fernandes até se colocou e deu uma opinião sobre isso diz que o futebol da Europa eles são muito atualizados conseguem estudar seus adversários de uma forma surpreendente e quando vão montar um esquema tático vão montar suas estratégias eles montam em cima disso em cima dessas condições de estudo pesquisa dos seus adversários tanto de time como de seleção então eu acredito que o diferencial hoje da Europa é isso é a condição que eles têm a estrutura que eles têm de preparar seus atletas e estudar seus adversários tá ok? a nossa terceira pergunta do tema ela vai a questão do futebol a evolução do futebol e também a diferença daqueles países que não evoluíram nesses anos que se passaram a gente sabe que assim no futebol como em qualquer outro segmento da vida nós temos que estar sempre nos atualizando nos reciclando e não é só no futebol mas o tema aqui é futebol então nós temos que colocar a nossa opinião dentro do futebol então eu acredito plenamente que todos os países com seus times e seleções que não conseguirem se atualizar ao futebol atual com relação a estudos a preparação esses ficaram para trás e ficaram sempre para trás com relação a rendimento e a conquistas tá bom então aquele que ainda não se atualizou é importante se atualizar fazer curso eu falo aqui com relação a treinadores tanto de base como treinadores profissionais treinadores de seleção estudo preparação para que possam acompanhar aqueles que estão no topo do futebol mundial então nós muito obrigado pelo convite para nossa participação estamos à disposição agora vamos ouvir ele que é jogador de futebol profissional com apenas 20 anos de idade já tem ampla experiência na sua carreira já passou pelo Cafama Maranhão Ouroeste São Paulo Barra Rio de Janeiro Santa Quitéria Maranhão Matão São Paulo Cordinho Maranhão Ibaré Roraima Vinícius Kevin A Bola Tá Contigo Fala galera beleza quem fala é o Vinícius jogador profissional quero mandar um alô aí pro Pedro Neto e pro treinador Ivan e responder alguma das perguntas do quadro aí eu acredito que um time ele pra se destacar ele precisa sim de jogador diferenciado até porque vocês podem ver aquele jogador que faz a diferença é muito importante pro grupo mas também o time precisa taticamente ser muito bom ele precisa ser inteligente então acredito que agregando as duas coisas é o suficiente pra um time sobre isso aí no futebol de hoje bem respondendo a segunda pergunta eu acredito que o futebol europeu ele agregou um pouco da malandragem do futebol sul-americano com sua tática e com sua inteligência e por isso cresceu tanto o futebol deles a relação ao nosso mas acredito que na América do Sul ainda saem os maiores jogadores mas a organização em si é bem importante no futebol hoje em dia e acho que por isso que eles estão se sobressaindo diante do futebol sul-americano e acredito que a inteligência deles faz a diferença hoje em dia no futebol mundial eu acredito que o futebol se reinventou bastante de um tempo pra cá e as seleções sul-americanas foram deixando levar e ficaram um pouco pra trás em relação às seleções europeias a gente pode ver de acordo com os jogos os resultados que as seleções europeias estão bastante taticamente dentro de campo se postam bem melhores que as seleções sul-americanas show de bola grande Vinícius e pra finalizar o nosso quadro de hoje vou rolar a bola pra ele fazer aquele gol de placa ele que é analisador técnico do esporte clube corinthes paulista ampla experiência aí no mundo do futebol Robson Zimmermann a bola tá contigo Boa tarde Pedro Neto boa tarde aí a todos internautas participantes aí do programa show de bola do canal do youtube de antemão gostaria de agradecer aí o convite que a gente tá batendo essa bola falando sobre futebol né então quando a gente fala em futebol o tema aplicado aqui futebol e sua essência que eu vejo assim essência é algo a mais que você vai colocar né a gente costuma falar que a cereja do bolo é o recheio então eu acho que todo profissional simpatizantes que praticam futebol tem algo a mais pra colocar né então a gente recebeu a primeira pergunta é que precisam de atletas diferenciados para se destacarem ou um coletivo com um grupo bem treinado e preparado é o suficiente eu vejo assim as duas coisas estão atreladas tanto a parte individual como a coletiva e uma dependendo da outra né o individual só aparece se tiver um coletivo aprimorado e assim como realmente você inserindo o individual se faz um coletivo né então a gente costuma ter uma referência muito grande sobre alguns atletas aí que estão em evidência se você pegar quem não gostaria de ter um Neymar quem não gostaria de ter o Cristiano Ronaldo quem não gostaria de realmente ter um Messi são atletas que realmente acabam fazendo a diferença né mas pra que eles façam essa diferença sempre tem um coletivo por trás dele pra que tenha o respaldo pra que eles consigam desempenhar as suas ações imagine se realmente não tivesse né ficaria muito difícil né realmente eles conseguirem desempenhar algo diante de um jogo que praticamente a predominância é coletiva o futebol é coletivo né diferente de alguns outros esportes que realmente você desempenha sua atividade sozinho né então costumo sempre buscar referência em copa do mundo né então se a gente parar pra analisar aí o Brasil ele sempre levou vantagem individual você pegar Garrincha Pelé Romário Ronaldo né são atletas que desempenharam seu processo individualmente nas suas copas respectivas e conseguiram esse êxito né de não que realmente eles tenham ganho a copa sozinhos não é isso né mas eles tiveram uma base coletiva pra que o seu individual sobressaísse então são atletas que realmente despontaram muito né das copas que participaram pelo seu aspecto individual 2010 pra cá já veio mudando um pouquinho sobre isso daí né se você pegar a seleção da da Espanha a seleção da Espanha realmente prevaleceu foi o coletivo se você pegar 2014 a Alemanha também não tinha nenhum crack que despontasse mas o que prevaleceu foi o coletivo própria França em 2018 tiveram alguns atletas destaque mas nada que realmente pudesse fazer a vantagem individual então novamente o que prevaleceu foi o coletivo então são situações que realmente hoje o próprio país nosso país ele vem se atentando a isso então nós temos aí excelentes profissionais principalmente no trabalho de formação das equipes né só que todo o trabalho de transformação todo o trabalho de realmente que muda-se né o contexto ele leva um tempo e muitas vezes nós brasileiros nós temos o imediatismo né então tem que ganhar o tempo todo e é com calma que a gente vai fazer essa transformação eu acredito que assim o Brasil ele desponta no processo individual ainda de uma maneira incrível né as referências que nós temos aí de atletas é muito grande e a gente analisando estudando e colocando em prática nosso processo coletivo vai ficar realmente difícil lá na frente de pegar o Brasil só que isso aí leva um tempo e muitas vezes a gente quer é depositar as fichas as esperanças em cima de um atleta né eu acho que isso aí não é o caminho que a gente teve uma referência aí em cima do Neymar o Neymar dispensa comentários ele tem seus erros tem sabe a gente não está aqui nem para comentar algo da vida particular não pelo contrário se você pegar o Neymar é fantástico se você pegar os vídeos os gols que o Neymar fez são coisas que dispensam comentários só que deposita toda uma ficha toda uma esperança em cima de um atleta sendo que isso daí não vai levar tanto essa vantagem ele vai fazer a diferença sim mas desde que a gente tenha um coletivo aprimorado então quando a gente discute sobre individual e coletivo é o que eu falo não dá para separar uma coisa contra a outra pelo contrário a gente realmente sempre tem que estar atrelado a essas duas linhas e conforme a pergunta né se você tiver uma equipe bem treinada e tendo alguém que faça essa diferença você tem toda ou qualquer possibilidade de sair com resultado positivo diante da partida né indo para uma próxima pergunta né o futebol sul-americano mais especificamente Brasil a gente e Uruguai possuem a identidade de revelar muitos jogadores habilidosos que fazem a diferença com o individualismo e aí a gente complementa aqui com a pergunta e a Europa né hoje eu acredito que assim posso até falar pelo Brasil que tem uma rodagem grande ainda existe o gesto técnico natural né alguns lugares aí que a gente vai você encontra esse gesto técnico natural ou seja não é um atleta do laboratório não é um atleta que realmente você precisa a todo instante colocar então é um improviso que realmente onde que vai de encontro a pergunta que é o diferencial que esse atleta possa desenvolver diante do coletivo né então eu vejo assim o Brasil ele vai continuar ainda revelando esses atletas né existe essa diferença de revelar ou formar né então há uma discussão grande sobre o que é revelar o que é formar que não cabe aqui sim em um outro bate-papo que a gente possa tá mas o Brasil revela muita gente o Brasil assim como os países sul-americanos eles conseguem revelar atletas que realmente despontam no cenário europeu né e aí vem um complemento dessa pergunta a Europa usou dessas habilidades da América do Sul e aperfeiçoou o seu futebol ou melhorou o seu modo de jogar aprendendo com a ginga do sul-americano eu vejo da seguinte maneira né a ginga aquele improviso que eu acabei de falar ele é natural né você não dá pra você colocar isso no atleta ele já vem você pode às vezes até tirar que eu vejo algum não uma crítica mas eu vejo alguns trabalhos de limitando o atleta né ou seja de um pra um o ofensivo às vezes o treinador pedindo pra que ele toque do lado e não estimule ele ultrapassar o seu obstáculo de um pra um então volto a falar do nosso atleta individual Neymar um pra um dele quando jogar aqui no Brasil os gols que ele fez aí é coisa de louco né precisava de três pra um né e mesmo assim ele levava a vantagem então eu vejo da seguinte maneira se a gente comparando o futebol europeu com o sul-americano né a Europa ela traz diferentes atletas de origens de países diferenciados ele aproveita o sul-americano com o que ele tem de melhor com esse improviso com essa realmente ginga né qual se coloca na pergunta o africano também o futebol de força que realmente chega muito forte o asiático aquele cognitivo aprimorado enfim ela faz uma mítica que todos esses atletas eles consigam juntar e de acordo com a primeira pergunta fazer um trabalho coletivo realmente dando êxito maior para cada ação se a gente partir aqui pelo próprio país né a gente tem diferentes perfis né de atletas que sendo aqui de São Paulo para o Maranhão já muda o atleta já mudou sendo o Maranhão para Bahia já mudou da Bahia para o sul outro atleta então dentro do nosso próprio país nós encontramos aí as diferenças individuais de atletas então acho assim a Europa ela percebendo isso já tendo aprimorado a sua parte coletiva né e buscando as peças que realmente as peças elas não é nada assim vamos buscar o Zezinho não eles estudaram o Zezinho acompanharam o Zezinho para que realmente hoje o Zezinho chegue né e consiga desempenhar ou seja o atleta aqui ele está saindo a cada vez mais cedo o porquê eles perceberam isso o atleta há 23, 24 anos para a Europa já é velho a gente pegar lá o Rodrigo que saiu do Santos né o Paquetá são atletas que estão saindo muito jovens porque eles entendem que com 18 anos o atleta já tem um perfil né que realmente eles acreditam no desenvolvimento e acabam através do trabalho de 2, 3, 4 anos completando o atleta com o que eles querem e aí esse atleta vira um atleta mundialmente conhecido né então é bem interessante porque existem todo um trabalho por trás né então se fala assim a Europa ela aproveita o que o Sul-Americano tem sim mas ela não vai colocar a ginga do Sul-Americano num atleta europeu não ela vai atender o que o europeu tem de melhor que realmente o Sul-Americano tem de melhor o africano tem de melhor e fazer uma mistura para formar um bolo para que eles realmente consigam o sucesso aí futuro partindo para a próxima pergunta o futebol evoluiu com o passar dos anos e aqueles países que não se reinventarem em relação ao futebol ficaram foram perdendo forças né eu acho que é o contrário é com essa globalização que o realmente vem acontecendo através até mesmo da própria informação chegar rápido né os acessos as equipes elas evoluíram né se transformaram de uma maneira realmente muito rápida né então não é que essas equipes elas pararam ou perderam espaço né eu vejo ao contrário elas ganharam muito espaço se você pegava se antes aí o Brasil jogando com a equipe uma seleção de menor expressão o famoso bolão era de 5 para cima que você colocava hoje para você jogar contra essas seleções de menor expressão os países as outras seleções né realmente mais renomadas tem grandes dificuldades por quê porque o futebol ele está muito presente as informações elas chegaram muito presentes né os atletas realmente participando de todas as equipes pelo mundo né então todas as equipes acabaram se transformando e com essa transformação vem o processo de evolução é o que eu falei anteriormente né o próprio país né o sul-americano o próprio Brasil com seus profissionais vem tendo um êxito né de transformação diante do do futebol então por quê que antigamente eles falavam assim ó futebol é muito praticado pouco estudado e com isso já foi caindo né é essa repercussão então hoje o país é muito estudado estuda-se bastante futebol e dentro de um de um clube se você for ver a participação da analista de de desempenho é fundamental o porquê é necessário o estudo dos atletas seja de uma maneira individual seja de uma maneira coletiva então tudo isso faz com que o futebol evolua né e assim como aconteceu com essas seleções que realmente não tinham tanta expressão e com o tempo né eles vieram buscando as informações buscando o que cada outra seleção ou cada outra equipe estava fazendo e tentando passar de acordo com a sua realidade é claro né pra que realmente alcançasse o mais rápido possível o êxito de estar acompanhando né então eu vejo assim é principalmente aqui em nosso país eu acredito muito dos clubes virarem empresas isso aí já veio desde 2001 estudo e tal o porquê virar empresa porque de repente hoje o futebol tem que estar cada vez mais profissionalizado não que o futebol hoje não seja profissionalizado mas uma empresa ela é diferente né uma empresa ela é gerida de uma outra forma e assim como acontece na Europa né ou em outros países cada clube realmente tem seu proprietário e esse proprietário ele vê qual é o objetivo que ele quer atingir e com isso acaba tendo o êxito acaba tendo o processo de evolução que realmente o futebol espera então de uma maneira geral eu acho que é um um tema muito rico né pra gente tá colocando em pouco tempo eu acho que se a gente pegar cada tópico vira um curso vira um debate e eu quero deixar essa informação não entenda que realmente é estou falando o futebol é uma discórdia muito grande por isso que ele é bem discutido né então eu trabalho muito com eu concordo ou que não concordo não é o certo ou errado eu acho que o futebol não vejo por esse lado e a gente a cada informação que a gente recebe eu sou assim cada informação eu acabo refletindo vendo e muitas vezes eu já mudei bastante isso realmente a gente tem que levar quem trabalha com futebol é assim e esse processo de evolução de transformação a todo tempo está ocorrendo né com algum vídeo que eu que eu vi aí no canal no programa show de bola de outros profissionais que já estão passando que já passaram que ainda irão passar né isso é muito importante porque às vezes você não vai aproveitar tudo que fala mas uma frase uma palavra já se cria uma ideia diferente de fazer futebol né eu acho que hoje o futebol tem que ser simples e objetivo não adianta a gente querer algo muito além ser simples e objetivo tendo seu trabalho programado tendo seu realmente trabalho planejado eu acho que aí entra a essência né a essência do futebol está aí no seu processo de evolução seu processo de transformação seu processo de troca de informação que é muito importante é o que a gente está fazendo aqui e fico à disposição aí quem quiser a gente vai realmente estar respondendo algumas perguntas que ficou aí agradeço mais uma vez essa oportunidade e fiquem com Deus bem pessoal concluído aí o nosso programa de hoje que tem o quadro a bola está contigo com o tema futebol e a sua essência parte 2 a parte 3 e última parte será exibida aí no nosso próximo programa quero aqui mandar um abraço especial aos nossos quatro convidados que receberam o convite e vieram contribuir com as suas experiências no nosso programa Max Pereira presidente do União Boniardim UBJ de Açailândia no estado do Maranhão Caleb Santos técnico de futebol das categorias de base do Marília Futebol Clube da cidade de Imperatriz Vinícius Kevin jogador de futebol profissional daqui do nosso estado do Maranhão e Robson Zimmermann Scott analisador técnico do esporte clube Corinthians Paulista um abraço a todos e para você que nos assistiu e continua nos assistindo aquele abraço especial não se esqueça de acionar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola e para o sininho e para o sininho e para o sininho Se inscreva no canal.